Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra dois amigos, vai Eu quero ver todo mundo deixando aquele Rajenka no like, vai Junta todo o seu chakra aqui embaixo e deixa o seu Rajenka no like, beleza? E também comenta qual é o seu personagem favorito, galerinha Comenta aqui embaixo quem você mais gosta aqui da série, beleza? Que, meu, não sei, né, eu posso trazer algumas pessoas de volta Sei lá, as ideias de vocês também podem ser colocadas aqui na série Então comenta, galerinha, comenta o que você quer que aconteça O que vocês querem que volte Porque eu posso fazer isso voltar, galerinha Então, por favor, e mais uma coisa, galerinha Vocês sabem, né, que o Karuto não existe aqui nessa linha temporal Então, ele precisa muito do like de vocês pra ele voltar, galerinha Se vocês querem que a série do Karuto volte Você tem que deixar o seu like e também comentar Volta, Karuto Porque se esse vídeo aqui tiver bastante like Eu volto amanhã a série dele, beleza? Só vai depender de vocês pra série dele voltar, ok, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, belezinha? A vida do Karuto tá na mão e no like de vocês, galerinha Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e muuuuuito especial Esse meu treinamento tá sendo muito bom Mas muito bom mesmo Eu já aprendi muita coisa Foi muito bom quando o meu pai me mostrou meio que o futuro Mostrou todas as coisas que eu posso fazer E eu tô conseguindo aprender muito rápido Mas muito rápido mesmo Eu até já dominei essa forma meio que em Giang Isso tá sendo muito bom Muito bom mesmo Eu só preciso aprender a controlar mais esse Renegã do tempo, né? Ai, meu Deus do céu Eu espero que o meu pai e o meu avô estejam bem Tudo vai depender desse Renegã Tudo, tudo, tudo Ai, meu Deus do céu Tá, eu preciso controlar isso Eu preciso controlar esse Renegã do tempo Custo que custar Eu só não sei como eu vou fazer isso Eu só não sei como Ai, meu Deus, meu Deus Parar o tempo Parar o tempo Ai, não parou O porquinho tá se mexendo ainda Parar o tempo Parar o tempo Ai, eu não consigo Não é tão simples assim Deve parar o tempo Parei Ah, não parei Não Que droga Que droga, que droga, que droga, que droga Parar o tempo Ai, não dá Não é tão simples Não é tão simples Tá E esse cajado E esse cajado Tá, eu consigo fazer isso Mas e aquelas habilidades que eu tinha E aquelas habilidades Ó, eu consigo trazer essa galinha pra mim Eu consigo trazer esse porco pra mim, ó Eita Calma Ué Não tô conseguindo por quê Calma Ah, entendi já Entendi, eu tenho que Pera Então isso serve pra isso Então Aqueles negócios que o Hagoromo me deu Pera Water Terra Gelho Essa daqui não Trovão Vida Fogo Mais fogo Escudo Eu consegui Eu consegui tudo Eu consigo Eu consegui Olha Eu consegui Eu só tenho que carregar mais isso Eu só tenho que carregar mais isso Ah, esse treinamento Tá sendo ótimo Tá sendo ótimo Eu só preciso me concentrar mais Eu só preciso me concentrar cada vez mais e mais e mais Que eu vou conseguir Eu sei que em breve eu vou conseguir Eu vou conseguir fazer alguma coisa com esse renegame do tempo Eu sei disso Eu sei disso Eu sinto isso Que eu vou conseguir Bom Eu só precisava daquelas frutas do poder agora pra ficar mais forte, né? Mas tá sendo bom Tá sendo bom Eu vou treinar mais Eu vou treinar mais e mais e mais Que bom Que você tá conseguindo, papai Hã? Quem falhou isso? Tem a voz muito parecida comigo Sou eu Sou eu O caruto Caruto Cadê você? Eu estou aqui em cima, papai Filho Papai Filho É você mesmo É você? Oi, papai Pera Você tá Só com um pouco de chakra Aqui nessa linha temporal? Sim, papai Infelizmente sim Digamos que aconteceu coisas muito estranhas comigo E eu não sei Se eu vou realmente existir Eu só consegui fazer isso graças ao meu olho universal Eu só vim aqui, papai Pra te pedir uma coisa Uma coisa Que eu acho que pode ser até meio estranho, papai Mas Eu queria que você realmente Ficasse com a minha mãe E E Fizesse tudo como você fez, papai Porque senão Eu não vou existir E Eu não quero isso pra mim, papai Eu só tô pedindo isso pra você Por favor Faça exatamente como você fez com a minha mãe Pra eu realmente existir Porque Eu não quero ficar nisso, papai Eu não quero Eu não quero Eu quero existir Filho Eu sei que é complicado Mas Eu te prometo uma coisa Tudo Que eu fiz Eu vou fazer de novo Pra você Realmente existir Tá bom, filho? Eu prometo isso pra você Eu prometo Eu dou a minha palavra ninja Que tudo vai ser como era antes Tá bom? Eu vou fazer o meu melhor Eu vou fazer de tudo Pra você Realmente existir Pode Contar comigo Pode contar que tudo Que tiver ao meu alcance Eu vou fazer Tá bom? Tá bom, papai Eu Só vou te dar uma coisa Utiliza O seu cajado em mim Não Eu não posso fazer isso Por favor, papai Porque Se tudo ir errado O meu chakra vai estar nesse cajado E você pode Sei lá Inventar algum jutsu Fazer algum jutsu Pra me trazer a vida Então usa isso Por favor Tá bom, filho Tá bom, filho Tá bom Me Me desculpa Adeus, papai Adeus, papai Adeus, papai Isso é muito difícil Sério, vizinho, filho É sério que você tá putinho pra mim fazer isso com você? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu espero Que eu consiga de verdade Fazer isso Filho Eu prometo Te trazer de volta Bom Pelo menos agora Ele está aqui Um pouco do chakra dele Aqui no meu cajado Eu vou fazer de tudo Pra trazer ele A vida Eu vou fazer de tudo mesmo Eu não posso falhar Ai meu Deus Que droga Será que ele Tá vivendo em uma dimensão paralela A essa? Porque Ele não deve ter parado de existir realmente Ele deve estar vivendo dentro de uma ilusão Alguma coisa do tipo E ele conseguiu vir até o passado Pra falhar comigo Ele é muito poderoso Meu Deus do céu Mas tá Agora eu preciso encontrar O meu avô E o meu pai Onde que eles estão? Ai meu Deus do céu Eu não faço ideia Só que eu preciso também controlar E seguir negando o tempo Agora eu não sei o que eu faço Se eu vou atrás deles Ou se eu vou treinar Eu vou treinar Eu prometi pra eles Que eu ia aprender a controlar E se renegando o tempo E eu tenho que aprender Bom Deixa eu ir lá Então que A vida do meu pai E do meu avô Só depende de mim Eu vou conseguir controlar isso Eu vou conseguir controlar Senão eu não me chamo Saruto Jumaki O tio E eu vou fazer o meu avô E eu vou fazer o meu avô